Música 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 Salve galera Naruto, tranquilo com o meu grilo? Aqui quem fala, Mad Max E no vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês aqui é o pdf na gente eu acabei quando o level e por conta disso eu resolvi aproveitar logo a viagem eo para fc só que antes eu vou atualizar minha culpa de fc porque eu não lembro eu lembro que é a última atualização que eu fiz estava com 60k 435 então não atualizei a fc desde então e e eu tava tipo cagando com esse negócio de atualizar fc minha comp de pvb está chegando pertinho já então eu acho que deve ter o padrinho nunca e pouco então sem relação ou para aqui 61 4959 beleza eu já tenho hora de mais cinco estrelas mas eu já o humor dele na tá no nível 6 quanto do sas que está nível 8 não vale a pena trocar ainda no último também cagadinho ainda mas ele dá mais fc que o sas que eu só preciso melhorar o humor dele coisa que eu não consegui acertar ainda e qualquer coisa gente é eu tô gravando aqui sem microfone sem fone de ouvido então pode ter um eco aí de repente de barulho de moto mora no quarto andar no apartamento que eu tô morando então dá pra ouvir todo o barulho da rua triana é isso vamos lá porque eu mexia então eu já que eu tenho muita coisa guardada como por exemplo portões hoje tava mexendo as portões e troquei alguns chakras que já estavam tipo é nível 5 e como eu tinha bastante rio eu consegui trocar a maioria é pelo chakras laranja né e eu consegui nada cagada um chakras vermelho só que chega vermelho aqui é de defesa e já conseguiu colocar no nível 8 não coloca o primeiro momento porque o primeiro momento é para dar dano né é um geralmente é o movimento onde a gente busca um pouquinho mais de dano somente como colocar um roxo e como só tem dois jogos liberado então não tenho como colocar não dá para colocar agora está a vermelha aqui é o atributo interessante para colocar em cima do roxo principalmente então a grande maioria já tá tudo douradinho eu tenho uns aqui guardado já que eu consegui um passo suficiente no nível 7 aqui nível 5 e nível 7 também mas eu não vou colocar aqui agora talvez sem guardar para quando passei atenta só que eu tô bem pertinho de pegar o chakras rápido naquele que dá primeiro ataque então assim que eu tirar ele já tenho coisa para colocar em cima dele eu vou deixar acelerado a parte onde eu tiver o pão da fc beleza depois eu comendo qualquer coisa com vocês simbora e aí 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 caraca gente eu soltei um monte meu bom como eu mexi nos portões então tipo é não tem o que mais mexe aqui eu só tinha isso guardado eu não vou mexer agora nos amuletos porque esse quinta-feira agora tá entrando né tá entrando a compensação então vou gastar na compensação talvez até faça um emendado porque eu não sei que dia que eu faço aqui eu vou gravar esse vídeo então eu gravo tudo junto depois emendo quer dizer gravo separado depois eu emendo beleza vamos só dar uma olhadinha aqui no conto de fc que subiu e aí e a tá beleza é tá beleza Caralho Vamos arredondar pra 102 Então te ganhou o que? 2k e pouquinho né Arredondando pra 62 Então é isso Ah, e deixa eu falar pra vocês aqui Eu já tô acumulando também Minha chave de caverna Vocês viram, não sei se isso é pra ver minha pedra Tô acumulando chave de caverna também Pra pegar a compensação Mesmo que eu não tenha ainda o sistema liberado Mas é bom acumular algumas coisas né Então Se prepare pra quando chegar o evento Eu vou gravar pra vocês Não sei se eu vou juntar 2k de chaves ainda Ou se eu vou apenas juntar 1k e meio 1k e 50 né Pra pegar a compensação lá Eu não sei ainda o que eu vou fazer Mas no resto das coisas eu tô juntando bastante Bastante aqui ainda Pra Pra algum evento Essas coisas Então galera Eu vou esperar Chegar o evento E eu mostro tudo pra vocês Quinta-feira Na rotação dos eventos Vai tá chegando aí A Compensação de amuletos E de refino Então eu ainda tenho coisas pra upar E eu não vou fechar o vídeo por aqui Como eu tô sem internet pra postar Eu não sei que dia que eu vou postar sem internet Ou esse vídeo E como que eu vou fazer Mas assim que eu tiver Uma previsão Eu vou emendar os dois vídeos Eu vou pegar Força upando refino E o pano do material de amuleto Que eu quero upar Pelo menos o capacete nível 6 Depois eu foco nos outros movimentos Que estão precisando E aí Eu posto pra vocês Beleza? Então Com que coisa Eu tô encerrando por aqui No dia de terça-feira E aí Quinta-feira eu volto pra gravar Pra upar amuleto E Refino Beleza? Então chegamos aqui na quinta-feira E vamos dar continuidade A updfc Chegamos com os eventos novinhos aqui Em folha Demorou um pouco pra abrir o servidor hoje Mas aqui já tá a lanterna Festival dos ninjas Vou ter que fazer daqui a pouco ainda Nem comecei o estreco Celebração Refino limitado Filipororó Vamos mexer primeiramente nos amuletos Eu falei que ia mexer nos amuletos Porque meu amuleto Eu tava com prioridade Em upar o meu amuleto Do primeiro movimento Pro nível 6 Antes de tentar Upar os outros amuletos Então Sem enrolação Vamos tentar aqui upar Vamos devagarzinho Espero que dê Eu só quero o capacete Depois que upar o capacete Eu tô tranquilo E meu filho tá acordado agora E me dá um abraço Dá bom dia Dá bom dia Bom dia Dá beijo Tá bom Vai pra lá Tá Quietinho hein Ok E aí Tá moeten D Princesse Sí Peraí Legenda por Sônia Ruberti Caraca, eu nem vi Enquanto que a gente começou de FC Só sei que tava 60k e... Quase 61 na verdade 60k, 900 e alguma coisa Lembrando que Eu mexi na força Como eu virei lâmina Eu atualizei minha compra de FC E tá dando aqui 64,82 né 64,82 de FC Porque eu virei lâmina E eu mudei meu humor pra ataque E agora vamos aí ao amuleto Vamos ver como é que vai ficar depois, né Eu tô com 4k e eu gastei um pouquinho Pra pegar mais óleo Lá na árvore Gastei 800 cupons Vou pegar aqui Na lojinha Tava pensando em gastar aqui Pra pegar um pouquinho de FC Vou pegar esse daqui Será que eu pego desse, gente? Porque não tem a compensação Então vou pegar um pouquinho desse do capacete Pra upar o meu capacete pro nível 6 Só um mesmo, o suficiente, eu acho E aí a compensação eu gasto nos outros Espero que upe Falta pouquinho Vamos lá Pegar do Da abandono Vamos lá O amuleto É só porque eu quero ganhar o primeiro ataque, gente Depois do amuleto nível 6 Eu vou ocupar o restante Pro nível 5 pelo menos Nasce da 5 Espero que use pelo menos 20 Ou menos que isso Vai, vai, por favor Vamos lá O pano automático Beleza Usou 22 Não Usou, não Usou, caraca Usou 32 Na verdade É, tá bom Vamos tentar mexer aqui no amuleto Dos dois movimentos E meu filho tá vindo pra cá Pronto, beleza Eu vou dar, vou Eu vou dar aqueles cortes básicos, né Em todo caso eu vou deixar acelerado algumas coisas Se ficar muito longo aqui Então eu vou incrustar magatama Vou fazer um monte de bagulho aqui E... Ah, tem o refino, né Vamos aproveitar e mexer no refino também É, como o refino do segundo movimento já tá full set Né, que é o segundo movimento que tá sendo o lâmina Tá full set Eu queria upar o capacete, né Pro nível 3, mas não deu Depois eu pego mais Então vamos pro... Terceiro movimento que é o Itachi Vamos upar... O refino dele Qualquer coisa eu troco O equipamento aqui Se eu paro, tranquilo E... Ou... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto